Música Meu bem, eu creio que não devemos brigar A gente por aí querendo escutar Brigar sem um motivo acho bom parar Palavras não se perdem pelo ar Meu bem, eu creio que não devemos brigar A gente por aí querendo escutar Brigar sem um motivo acho bom parar Palavras não se perdem pelo ar Chega pra cá, fala baixinho por favor Faz um carinho, meu amor, meu bem querer Remédio só é bom quando se sente bom Não basta querer bem sem ter amor Chega pra cá, fala baixinho por favor Faz um carinho, meu amor, meu bem querer Remédio só é bom quando se sente dor Não basta querer bem sem ter amor Meu bem, eu creio que não devemos brigar A gente por aí querendo escutar Brigar sem um motivo acho bom parar Palavras não se perdem pelo ar Palavras não se perdem pelo ar E aí